Quem consegue entender o pecado mal usado e o pecado bem usado? Os pecados, que são ditos como pecados, na verdade eles são instintos que nós estamos aprendendo a equilibrar. Tudo que a gente está tentando fazer é ir para o caminho do meio. É o equilíbrio que vai levar a gente, a humanidade, para um outro nível. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, é o caminho do meio. Mas como é que eu vou saber qual é o meio? Eu preciso saber as duas pontas. Então, como é que eu vou saber qual é o meio da sala? Eu só consigo saber qual é o meio da sala se eu sei onde é o fim dela. Essa polaridade, aquela polaridade, faz parte de uma mesma coisa. Eu só preciso calibrar e encontrar o meio. E aí eu vou saber onde está esse caminho do meio. Então, é interessante a gente pensar nos pecados dessa maneira. A gente sai um pouco do pecado, do feio. Não da responsabilidade do que a gente comete. Isso é responsabilidade nossa. Porque nesse processo de aprendizado, a gente está caminhando para isso. Mas sem o feio. Não preciso me autoflagelar. Então, tudo é um aprendizado. E todo mundo está aprendendo. A gente só vai conseguir aprender por experiência. Então, pela própria experiência, a gente faz coisas assim ou assim para entender e calibrar esse meio para falar ok, aqui não dá, aqui não dá. Eu quero seguir nesse caminho. E aí A CIDADE NO BRASIL